Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o governo Lula ainda não tomou posse, mas já está trabalhando com o Congresso Nacional para mudar o orçamento que o atual governo queria aprovar para 2023. Lembrando que a proposta enviada por Bolsonaro não contemplava nem os R$ 600 do Auxílio Brasil, tampouco o aumento real do salário mínimo e nem a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Como é que você vê essas tratativas, Fausto, que mais que consertar o orçamento, talvez seja para fazer um orçamento de verdade, coisa que não existia ali na proposta original? Bem, essa é uma das características da república, uma característica da forma como se organiza o orçamento. É bom lembrar, então, que o orçamento de 2023 é um orçamento mandado pelo atual governo e executado pelo próximo governo eleito. E aí é óbvio que há bastante diferenças, diferenças significativas do ponto de vista de prioridades, do ponto de vista de possibilidades de projeto de governo, em especial quando a gente tem uma transição de governos tão diferente. A questão do salário mínimo é uma dessas questões, se a gente olhar a proposta que está enviada ao Congresso, basicamente tem a inflação, e aí tem-se a discussão agora de viabilizar um aumento real do salário mínimo. Bem, o critério ainda está em discussão. A questão dos R$ 400 é algo que a gente já vinha falando aqui ao longo de várias semanas, o que significava você ter na prática um discurso do atual governo que construiu um conjunto de políticas de caráter claramente eleitoral, mas que não estavam previstas para o orçamento do ano seguinte. Adequar o orçamento para o ano que vem significa, de alguma forma, colocar as prioridades do governo eleito. A questão do Bolsa Família é de R$ 600, a questão do aumento real do salário mínimo é uma delas. Nós temos também a questão de recursos para merenda, escolar, recursos vinculados à farmácia popular, ampliação de gastos com a saúde, que, por exemplo, nesse orçamento foi cortado recursos para atenção básica, ou seja, foi cortado recursos para unidades básicas de saúde, etc. Tudo isso são debates que precisam, estão acontecendo hoje junto ao relator. Qual é o problema? O problema é que, de fato, é uma peça complexa, uma peça que vai significar mudar muita coisa do ponto de vista do que está aí e aguardar como é que essas negociações vão acontecer. Vamos lembrar também que, no caso do orçamento secreto, ele também está contido ali e também tem uma discussão bastante complicada para ser feita, uma vez que ele é parte dos grandes acordos políticos do atual governo. Agora, Fausto, quando a gente analisa essa peça orçamentária, a proposta original do governo Bolsonaro, além de não prever o Auxílio Brasil, que era, inclusive, uma promessa do, ainda presidente da República, Jair Bolsonaro, de manutenção de R$ 600,00, também não ter contemplado ali a isenção de R$ 5.000,00 no imposto de renda, mas, como você menciona, existiam várias políticas públicas simplesmente esvaziadas. A gente viu há pouco matéria da Gerrana Rodrigues, inclusive mostrando que o Casa Verde e Amarelo praticamente não tinha recurso nenhum destinado para 2023, o Farmácia Popular também não, merenda escolar, ou seja, é, na prática, uma peça que boicotava, que se auto-boicotava, pensando que ele estava liberando a reeleição e paralisando a ação do governo, Fausto? E, de certo modo, Glauco, ela demonstrava os interesses por trás do próprio governo. Vamos lembrar que, neste orçamento, a gente tem mais de R$ 80 bilhões relativo a desonerações tributárias, ou seja, setores que, de alguma forma, são beneficiados por não pagar impostos ou por redução de impostos que estão neste governo. É bom lembrar também que nós estamos, neste orçamento, sob a égide do teto de gasto na Emenda Constitucional 95, que também impede que aumente o gasto com os direitos sociais em geral. Esses são problemas que vão ter que ser equacionados, ou seja, você precisa, de fato, fazer um debate mais sério sobre como vamos levar a questão da reforma tributária, a questão das mudanças tributárias, que são bastante importantes, do qual a questão da desoneração é uma delas, mas nós temos esse debate agora bastante grande em relação ao Congresso Nacional de Ampliação do Próprio Simples. Você tem um debate ali bastante importante que a gente precisa, de alguma forma, resolver a questão do teto de gasto no orçamento público, porque o teto de gasto vai inviabilizar qualquer governo que comece a tentar mudar a política atual, ou seja, tem armadilhas bastante complicadas e que elas foram colocadas em grande medida de modo constitucional e que agora precisarão ser resolvidas. É bom lembrar que 2023 também é o ano da construção do PPA, que é o Plano Plurianual, que vai organizar os próximos quatro anos. 2023 está sobre as prioridades do atual governo, a partir de 2024 só, que a gente poderá, ao longo de 2023, fazer as discussões do que é importante, quais são os programas estratégicos do ponto de vista do governo federal e também dos estados, para que a gente possa, aí sim, começar a reconstruir o orçamento a partir das bases do governo que foi eleito, das propostas que foram colocadas. Além disso, é bom lembrar também que o orçamento público tem muito a ver com o crescimento econômico, ou seja, um país que cresce muito pouco, que tem uma perspectiva no que vem de crescer menos ainda, ele também impacta a arrecadação do Estado brasileiro como um todo. E aí você precisa se adequar, de alguma forma, aos limites do próprio orçamento. Então, a gente tem questões bastante complicadas, o orçamento é um orçamento da casa dos 5 trilhões, mas vamos lembrar que 2 trilhões, basicamente, é rolado de dívida, temos aí uma conta de juros bastante alta, acima dos 500 bilhões, ou seja, a gente tem aí um orçamento em torno de 3 bilhões e meio, 3 trilhões e meio, para poder costurar todas as despesas que estão colocadas aí. São bastante itens, são questões importantes, nós estamos falando de recursos para a universidade, nós estamos falando de recursos em geral para a saúde, para a educação, para a assistência social, é o caso aí do Bolsa Família, nós estamos falando também de recursos previdenciários, vamos lembrar que previdência é uma conta importante, e o impacto do aumento real do salário mínimo bate diretamente nessa conta, tudo isso está colocado no bojo de uma política atual, que era de desconstrução do Estado, e agora, além de tudo, nós temos que reconstruir o Estado, e reconstruir o país. Significa também encontrar recursos para investimento, o Brasil precisa puxar o investimento para puxar o crescimento econômico, o desenvolvimento social, e isso também não está ali nessa peça orçamentária. São desafios bastante grandes, mas que, aos poucos, você vai colocando a casa em ordem. E, Fausto, você fala da questão do crescimento econômico e o aumento real do salário mínimo, a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, também essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, deve colocar muito dinheiro aí na economia, inclusive esses recursos vão acabar voltando também para o próprio Estado por meio dos tributos. Que tipo de impacto essas três medidas podem ter justamente nesse crescimento econômico, cuja previsão ainda é um crescimento bastante modesto para o ano que vem, Fausto? Nós estamos com uma articulação bastante grande, Glauco. Você precisa, de um lado, viabilizar os recursos do orçamento para o aumento do salário mínimo e para o aumento do Bolsa Família. Esses recursos tendem a levar dinheiro em especial para as áreas mais pobres desse país. Nós estamos falando das periferias das grandes cidades, mas também no interior. Esse recurso tende a, de certo modo, reativar as economias locais, isso é bastante importante, o que pode sim puxar uma parte do crescimento significativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viabilizar, por exemplo, recursos para a agricultura familiar, porque é a agricultura familiar que produz o alimento, que boa parte, inclusive, desse recurso deverá ser gasto. E esse recurso, a depender de como você reorganiza a produção de alimentos, reorganiza os nossos estoques de alimentos, vai impactar diretamente ou não na nossa questão inflacionária. A inflação é um item importante desse debate, porque, vamos lembrar, o Banco Central é um Banco Central independente, também foi uma mudança feita ao longo desses governos, e que, de alguma forma, também ingessa a política monetária brasileira. Então, nós vamos trabalhar também com um debate bastante significativo de como é que vai ser a movimentação da taxa de juros ao longo do ano que vem. A taxa de juros, ela significa duas pontas. Significa gasto mesmo do orçamento, mas também significa ali o freio da economia, em especial no setor de serviços, de um lado, e de outro você tem aí também a rolagem da dívida pública. Tudo isso está colocado aí como desafio que começa agora. Começa nessa discussão toda da transição, a discussão orçamentária está acontecendo essa semana, e semana que vem, muito provavelmente, no Congresso Nacional. Encontrar brechas e movimentações aí para o próximo ano é a tarefa do atual governo e da equipe de transição. São momentos complicados. Vamos lembrar, o governo de plantão ainda tem a caneta, e isso é significativo. O próximo governo só consegue fazer política a partir de 1º de janeiro, e tudo isso, de certo modo, a gente ainda vai assistir as possibilidades e os limites colocados no ano que deve ser bastante complicado. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Ótima semana. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.